Queridos irmãos, a paz do Senhor, obrigado Senhor por esse momento maravilhoso, estamos no finalzinho de mais um dia, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que Ele nos concedeu no dia de hoje. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, oração da noite, oração de agradecimento pelo dia vivido, pelo dia de hoje. Oh meu Deus, estamos aqui Pai, novamente diante de Ti, diante do Teu altar, oh meu Deus, agradecendo pelo dia de hoje, não importa onde você esteja, mas nós estamos aqui neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, pelo dia de hoje. Senhor, nos conceda Pai, paz na nossa alma, Senhor, blinda todos os nossos pensamentos, blinda nosso corpo físico, mental e espiritual. É a oração da noite, a oração de agradecimento pelo dia vivido, que as nossas famílias, os nossos filhos, estejam presentes nesta oração, em nome de Jesus. Deus, feche os olhos e vamos orar, grandioso Deus, Pai misericordioso, obrigado Senhor, o dia de hoje foi um dia abençoado, um dia maravilhoso, onde nós pudemos Senhor, atravessar todo esse dia Senhor, desde a meia noite, até esse momento Pai. E aqui nós estamos Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia Senhor, com o Teu socorro, com a Tua segurança, o Senhor de mãos dadas conosco, o Senhor nos guardando, nos protegendo. E aqui nós estamos Pai, graças a Deus em pé, com saúde, agradecendo a Ti Pai. Obrigado Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela saúde, obrigado Senhor pela fé, obrigado pelo cuidado com cada um de nós Pai. Senhor, guarda-nos Senhor, proteja-nos Senhor. Ó Deus, que a nossa madrugada Senhor, possa ser uma madrugada abençoada, uma madrugada onde a gente vai poder dormir, descansar, ter bons sonhos e dormir Senhor na Tua presença Pai. Obrigado Senhor, obrigado Senhor pelos meus familiares, pelos meus filhos, obrigado Senhor pela minha casa, obrigado por tudo Pai. Perdoe Senhor os nossos pecados, perdoe Senhor os erros que nós cometemos no dia de hoje Pai, e que não se repitam esses erros no dia de amanhã. Senhor, não sabemos Senhor, como será o dia de amanhã, e com a Tua permissão, o Senhor nos permitindo abrir os olhos pela manhã Pai, para mais um dia. Ó Pai, nos conceda Senhor um dia de bênçãos, um dia onde o Senhor vai poder Senhor, cuidar de nós, de tudo que vai sair da nossa boca, de tudo que a gente vai olhar e vai ouvir Pai. Esteja conosco Pai, nos guardando, nos protegendo Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Conte a sua vida para Deus, coloque no altar do Senhor os seus problemas, as suas batalhas. Se você está atravessando um deserto, uma tempestade, peça para Deus estar junto com você, ao teu lado, e você vai passar esse deserto, vai vencer essa tempestade, tendo Deus ao teu lado. Amém, irmão, amém, irmã. E para finalizar a oração da noite, como faço todos os dias, nós vamos encerrar esta oração, dando sete vezes o glórias a Deus. Junto comigo, sete vezes glórias a Deus. Glórias a Deus pela minha vida, glórias a Deus pela minha família, glórias a Deus pela minha saúde, glórias a Deus pelos meus filhos, glórias a Deus pelo pão de cada dia. Glórias a Deus pelo ar que estamos respirando, glórias a Deus pela nossa salvação, por Deus estar cuidando de mim, de você, segurando nas nossas mãos e nos mantendo debaixo de suas asas. Sete vezes, sete vezes o glórias a Deus, glórias a Deus. Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração, enviando no WhatsApp de familiares, de amigos, no Facebook ou na sua rede social. Porque nós temos que levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir. E muitas pessoas precisam ser tocadas pela palavra de Deus. Muitas pessoas precisam fazer uma reflexão da vida, olhar para a própria vida e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Então eu vou encerrar todas as orações da noite dessa maneira, com esse texto, com esse pensamento. Porque nós temos que levar a palavra de Deus, não basta você apenas ouvir e orar comigo esta oração. Você tem que fazer a sua parte, levando esta oração para familiares. Porque muitos precisam ser tocados pelo milagre, pela misericórdia, pelo socorro de Deus. Deus, não podemos perder mais tempo, não podemos perder mais tempo. Eu faço minha parte, você faz a sua parte e nós levamos a palavra de Deus a quem precisa ouvir. Faça parte desta família cristã. Inscreva-se em nosso canal e ouça as nossas orações. Às seis da manhã, a oração para abençoar o nosso dia. Ao meio-dia, a leitura do Salmos 91. Às seis da tarde, a leitura do Salmos 23. Oito horas da noite, esta oração da noite de agradecimento pelo dia. E à meia-noite, o clamor da madrugada. Aperte inscrever-se. Depois aperte o sininho. Depois aperte a palavra a todas. E o YouTube vai avisar você no teu celular. De todas as nossas orações postadas. Para que você pare e ore conosco e fale com Deus. Quer abençoar este canal? Vá até a descrição deste vídeo. Eu deixo para o irmão e para a irmã. Isaías 41.10 Vamos ficar juntos em oração. agradecendo a Deus pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos nossos filhos, pela nossa família e pelo dia que Deus está nos dando. Senhor, nos guarde nesta noite, nesta madrugada, proteja a minha casa, proteja os animaizinhos que eu tenho na minha casa, minhas plantas, nos guarde nesta madrugada, nos dê um sono tranquilo, um sono de paz. E permita que amanhã cedo eu possa abrir os olhos para viver um novo dia na tua presença. Diga comigo, eu e minha casa servimos ao Senhor e Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é o caminho, Deus é o caminho, Deus é o caminho, Deus é o caminho, Deus é a verdade, temos que praticar a verdade, fugir da mentira. E Deus é vida eterna, então viva bem. Aproveite cada segundo desse dia vivendo o bem, fazendo o bem, abrindo a boca e soltando palavras boas, palavras que alimentam o nosso dia a dia, palavras que agradam a Deus. Blinda o teu ouvido para que toda sujeira não entre no teu ouvido e blinda o teu olhar, o teu falar. Assim, estaremos seguindo João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde na noite de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.